É muito difícil, é preciso ter muita determinação e clareza para poder ultrapassar esse período. É preciso que a gente não permita que aqueles que não conseguiram através do voto se achem no direito de poder retirar a sustentação de um governo que quer queiram, quer não, é um governo do povo brasileiro, porque quando termina a eleição, a presidenta é a presidenta de todo o Brasil. Não é mais de uma parte do Brasil, é de todo o Brasil. E é a presidenta também, principalmente, do Nordeste do Brasil. Porque quem mora no semiárido, quem mora nas regiões mais distantes, quem participa das políticas sociais do governo, sabe como essas políticas são essenciais e fundamentais. Quem é prefeito aqui, sabe o que é que seria, ao retirar essas políticas sociais, o que é que seria da economia das suas cidades, menores, pequenas, dependentes de FPM. E eu tenho certeza que a presidenta escolheu um nome para conduzir o Ministério da Educação. Um nome que entende de Nordeste, entende de Brasil e entende das políticas públicas. Eu não tenho a esperança, ou nem tenho e nem quero, que tudo aquilo que a Paraíba precise seja atendido. Eu sei das limitações, eu sou gestor público também, eu sei das limitações, mas eu também sei que o povo da Paraíba vai ter no Ministério da Educação um parceiro. E que aquilo que seja possível estará em nossas mãos. Tal como vinte e oito, dez coberturas de quadras e dezoito quadras poliesportivas, cujos recursos já foram liberados, dá vinte e oito do total, e que nós estaremos fazendo a licitação nesses próximos dias, através da SUPLAN. quadras dessas, quase onze milhões de reais que foram liberados exatamente agora, já na gestão do ministro Cid Gomes.